OH 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 E a decidinha, a decidinha do bambá Segura que a mão E toda linda, toda arrumada, toda cheirosa Hoje estou daquele jeito E silicone e um tensor E projeto o verão Urgulha nunca barriga, chapada, pé rasgada Eles estão doidinhos Agora vem, agora vem Mais você vai perder a linha Quando encosta em mim fazer a decidinha, decidinha, decipa, decidinha E descendo, descendo, descendo vai Virou, 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 virou Decidinha, decidinha, decidinha E descendo, descendo, descendo vai Oh, 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 oh Aba do novo Aba do novo